Então, a gente tem que falar também das duas cartas, né, pra gente dar esse equilíbrio. A carta pela liberdade tem em torno de 800 mil assinaturas também. Ontem eu olhei em tempo real, tava mais ou menos empatado. Então, até as cartas são politizadas, existe uma carta da esquerda e outra da direita. Lula tem razão ao fazer essas críticas, Flávio, vai fazer essa ironia dizendo que Bolsonaro precisava, era da carta dos milicianos, ele tá certo, tá errado, qual a sua visão, Flávio? Bom, a carta da democracia não é da esquerda, né, ela é dos defensores da democracia, porque a Fiesp assinou os candidatos, até o candidato do Novo, o Felipe Dávila, né, a Simone Tebet, que é uma figura, né, uma pessoa da direita. Mas o Lula tem que fazer essa crítica mesmo, porque o Bolsonaro, ele, inclusive, chegou a falar, muitos anos atrás, que se ele fosse eleito presidente da República, ele ia dar golpe. Bolsonaro chegou a falar que ele é favorável à tortura. Isso não é democracia. E detalhe, a liberdade, ela vem com a democracia. Então, se nós queremos ter liberdade, meus amigos, minhas amigas, telespectadores, Oséias, Rafael, nós que estamos aqui, ó, fazendo esse debate, nós não poderíamos falar nem um centésimo do que nós estamos falando aqui agora, se estivéssemos sob o regime da ditadura militar. Naquela porta entrariam os policiais do DOPS, nos levariam para um porão, e só Deus sabe o que seria de nós. Lembrando, inclusive, que o Bolsonaro fez uma ironia contra os mortos pela ditadura militar, dizendo que quem procurava osso, né, das pessoas que foram assassinadas pelo regime militar, era cachorro. Então, quer dizer, essa carta de defesa da democracia mostrou que tem resistência a qualquer aventura golpista que vier a ser tentada no Brasil. A maioria do povo é democrata. Já houve alguma aventura golpista nos últimos anos, na sua visão? Não, nos últimos anos nós tivemos... O governo Bolsonaro, já houve? O governo Bolsonaro foi contido por uma oposição da sociedade, porque assim que ele assumiu a presidência da República, ele compôs com um centrão que ele tinha criticado, mas a sociedade demonstrou, por diversas vezes, que não vai aceitar... Então não houve nenhuma tentativa. Teve aqueles atos antidemocráticos que, inclusive, são alvos de inquérito no Supremo Tribunal Federal, que foram considerados, estão sendo considerados nas investigações, como uma tentativa de ataque à democracia, como uma tentativa de organizar um golpe de Estado. Qual ato? Teve vários atos, por exemplo, o 7 de setembro, se não me engano, de 2020, em que ele falou que não ia receber, não ia acatar nenhuma decisão do ministro Alexandre de Moraes. Um absurdo, a Suprema Corte, por mais que ela é, ela é a Suprema Corte. Os petistas foram muito prejudicados pelo STF. Em nenhum momento se viu eles falando que iam descumprir uma decisão judicial. Tentaram dentro da legalidade. Mas os petistas disseram muitas vezes que Dilma Rousseff foi vítima de um golpe. E foi. E aí a gente... Então você desacredita nas instituições. Na verdade, as instituições... Qualquer pessoa que diga, na minha visão, no raciocínio lógico, não sei se o Ozeias concorda comigo, que diz que Dilma Rousseff foi vítima de golpe, são pessoas que desacreditam nas instituições. Ou você acredita, ou você não acredita. O Michel Temer chamou de golpe o processo de impeachment. Rafael, não espere. O ex-presidente Michel Temer. Quem fala que é golpe pela lógica, pela semântica da língua portuguesa, duvida das instituições também. Não, mas o que acontece? Nós estamos falando de linguagem conotativa. Se fala que foi um golpe parlamentar. Quer dizer, ela não deveria ter caído por pedaladas fiscais. Foi um fato político. Pois é, mas isso foi avalizado. E aí se chamou de golpe. É uma linguagem conotativa. Estamos superando isso aí. Isso foi avalizado pelo Supremo Tribunal Federal. Foi, mas o Supremo erra também. Não acerta todas. E a gente aponta os erros. Mas de uma forma democrática, tentando reverter dentro da lei. Tem uma fala, inclusive, do José de Seu, dizendo que tem que acabar com o STF. Você conhece essa fala? Não me lembro. Tem uma fala dele dizendo que tem que acabar com o STF no Brasil durante esse processo todo. Mas eu quero chamar a atenção do nosso telespectador. O que nós estamos vendo aí, você já viu aquela história do batedor de carteira que sai gritando, pega ladrão para desviar o foco de si? É isso que está acontecendo, sabe? Os piores corruptos, os piores ditadores autoritários que desprezam a vontade do povo, que apoiam ditaduras espalhadas pelo mundo todo. O senhor Lula mesmo diz que há excesso de democracia na Venezuela. Apoia a ditadura de Cuba. Não, o que eu ouviu o Lula falar isso, não. Apoia a... Como é que é? O Lula não disse isso? Excesso de democracia, não. Excesso, não. Agora, tem um detalhe. Tem vídeo. O príncipe da Arábia Saudita lá, que mandou esse cortejar um jornalista, Bolsonaro é apaixonado. Releve o senhor Flávio, porque ele é desinformado, tá? Eu quero só que você busque aí na rede social... Excesso de democracia? Tem fala do Lula dizendo textualmente. Uma fala famosíssima. Eu estou chocado com o nível de desinformação do Flávio. É uma fala famosíssima do Lula, dizendo que tem excesso de democracia na Venezuela. É tão absurdo isso que o próprio petista não acredita. Só pra você ter uma noção da situação que nós estamos vivendo. Não, eu, como eu já disse várias vezes... E aí, nós temos um agrupamento de pessoas que financiam ditaduras e apoiam ditaduras pelo mundo todo, vindo pós-ar de defensores da democracia. Pessoas que compraram o Congresso Nacional por meio do mensalão. Porque quando você compra o Congresso Nacional por meio do mensalão, você está anulando o Congresso, portanto anulando a democracia brasileira. Quando você compra o Congresso Nacional por meio do petrolão, você está anulando o Congresso Nacional, a vontade do povo manifestado nas urnas, comprada com dinheiro. E aí você vem me falar que essas pessoas defendem a democracia. A publicação... Cinismo. Isso... Cara de pau. Isso foi dito... Ah, vamos parar. Nós precisamos denunciar isso. Isso foi dito em 2005. Essa cara de pau... Acabei de buscar aqui agora. Cara de pau do PT e dos seus apoiadores de dizer que são defensores da democracia, apoiando ditaduras e comprando o Congresso, isso precisa ser desmascarado e denunciado todos os dias. Foi dito em 2005, foi dito em 2005, realmente... Venezuela vive excesso de democracia. É, está aqui, acabei, estou aqui na página da agência Senado. Então é o seguinte, eu não endosso tudo que o Lula fala, não. O apoio que a gente dá ao Lula é econômico. Agora, essa preocupação com Venezuela, Cuba, Argentina, Coreia do Norte, deveria ser trazida aqui para preocupação lá na... Você ficou perplexo quando você confirmou a informação? Não, não. E você deixou chocado ou não? Não, mas na época... Nessa época aqui, por exemplo, que o Lula disse isso, há poucos anos o Bolsonaro tinha dito que o Chávez era um sopro de esperança para a América Latina. O Bolsonaro disse isso também, viu, Osés Varão. E aí, o que acontece? Nós temos problemas aqui, lá na Praça Joaquim Luz, aqui em Goiânia, cheio de pedintes, a Avenida Goiás, aqui em Goiânia, cheio de gente passando fome. Vamos resolver os problemas aqui do Brasil e deixa os venezuelanos, os cubanos, os argentinos, a Coreia do Norte, eles resolveram os problemas deles. É chato esse tipo de discurso. Nós temos problemas graves aqui. Ok.